Mas em que nível realmente que você sentiu que você realmente já tava recebendo um valor legal, que você tava vivendo disso, que realmente você tinha alcançado ali seu sonho de viver através do futebol? Foi em qual clube exatamente, ou foi quando você chegou no Palmeiras? Quando eu cheguei no Palmeiras, eu tinha alegria de ter conquistado o sul, de chegar no clube grande, ainda tava na base, você ainda ganha um pouco, você só vai ver que vai ser a sua independência financeira, vai ter, né, quando você começa realmente ter uma sequência de jogos, aí você tendo uma sequência de jogos, você vai renovando o contrato e você vê que ali você é um jogador de time grande com um salário muito bom, aí você vai vendo realmente a independência financeira. No futebol aí brasileiro, acho que só de 5% a 2% dos atletas que tem esse salário alto, né, o restante é tudo salários baixos e muitos acabam parando de jogar e tem que trabalhar e faço até dificuldades financeiras, né, então é um pequeno grupo aí de jogadores que tem esses salários acima da média, assim, então, em time grande você tem que ter uma sequência, não basta só você subir, fazer um jogo, 5 jogos, 10 jogos, você tem que ter uma sequência e aí você conquistando, renovando o contrato e você vai vendo que vai tendo ali a independência financeira e o sucesso profissional. Sim, não, sem dúvida, e você conseguiu conquistar isso, deve ter sido um mérito muito grande, tanto que ainda mais no Palmeiras, né, que era um time grande e tal, e como é que surgiu essa oportunidade para você ir para o Palmeiras, quanto tempo você ficou lá, conta um pouquinho da história para quem não conhece aí da sua história no futebol. O Palmeiras, eu cheguei em 2003, o Palmeiras tinha caído no ano anterior, em 2002, estava disputando a Série B, o meu empresário conheceu, conhecia um conselheiro no Palmeiras, o seu Duval, que Deus o tenha, né, que foi o que me trouxe. Eu cheguei na base e fiquei duas semanas, fiz teste, duas semanas, o treinador me viu, o Gortô, e aí eu já fiz ali um ano de contrato, e aí fui mostrando meu valor, meu potencial, fui renovar, renovei mais dois anos na base, e depois no 2006, depois de três anos, terceiro ano que eu comecei a jogar no time principal. Eu sempre treinava com o time principal, mas nunca cheguei a jogar, fiquei no banco, e em 2006 que eu comecei a jogar, estreei nas oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo, São Paulo era o time do momento ali, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e Mundial em 2005, e em 2006 eu estava estreando ali nas oitavas de final contra o São Paulo. Faz tempo, né, o São Paulo ganhava, faz tempo. E eu vou brincar como São Paulino, frustrado, mas foi quando o São Paulo ganhava, faz tempo. Foi... Naquela época eu ganhava tudo, né, ficou um bom momento aí. Bom, bons tempos pro São Paulino. Em 2006, de mais de 200 jogos que eu fiz aí pelo Palmeiras, e no século XXI, eu estava em terceiro, quarto, agora eu estou em nono ali, top 10 ali dos jogadores que mais atuaram pelo Palmeiras no século XXI, né, de 2000 pra cá. Legal. Não, e o negócio, eu só queria retomar até um negócio que você falou que é muito importante mesmo, né, que é a questão de, dentro de todas essas pessoas que sonham em ser jogador de futebol, né, alguns têm possibilidade de trabalhar, de conseguir trabalhar com isso nos clubes e tal, ou alguns têm, né, a possibilidade de ir a uns clubes maiores, mas é o que você falou estatisticamente, né, eu fiquei impressionado com isso, né, não por cento, a quatro por cento, é isso, de pessoas que realmente conseguem ter estabilidade financeira como jogador de futebol. Pelo máximo, de cinco por cento desses atletas que ganham esses salários altos, né, no restante é tudo salário pequeno, times pequenos, e tem que, quando para de jogar, tem que ter uma nova carreira pela frente, uma nova profissão. É porque é uma ilusão, né, e muitos que sonham ser jogador de futebol, nem às vezes é pelo amor ao esporte em si, muitos pensam na questão do status, né, que infelizmente muitos jogadores ostentam muito isso, né, da questão de você, ah, pô, jogador de futebol é o cara que ganha milhões, que pega muita mulher, né, que vai só, que viaja bastante, que vai para as baladas caras, e não é a realidade, né, é uma porcentagem pequenininha que a galera se espelha nesse pessoal, a realidade é que é menos aí de cinco por cento do total, né, o restante realmente é uma profissão que tem uma potenciabilidade, mas uma concorrência gigantesca também, né. É isso mesmo, né, então, e até os jogadores que ganham bem aí, né, se tá nessa faixa aí dos que ganham salário alto, eles têm que estudar, têm que cuidar bem daquilo que ele ganha, tem uma boa gestão, tem um bom investimento na gestão financeira porque a carreira é curta, então você tem que, e nós atletas de futebol, todos os atletas aí esportivos, a gente não tem aposentadoria, igual os militares têm, né, você tem que seguir a CLT normal igual das outras pessoas, tempo de serviço, de contribuição, idade, e na minha opinião, os atletas profissionais de alto rendimento deveriam ter pelo menos um teto aí pra quando aposentasse, né, ter uma ajuda, ter uma aposentadoria. A gente contribui muito com o INSS, então a gente tinha que ter um respaldo e muitos não têm, acabam ficando aí com dificuldades quando param de jogar ou de atuar. Não, não, é, sem dúvida. E é o ponto que você falou, né, uma carreira muito curta, né, como é que você vai se aposentar no critério da CLT numa carreira que dura o quê? 20 anos, né, no máximo? Quanto que é o tempo médio aí que você... É de 20 a 15 anos. É menos, né? Começo a jogar ali em 2018, às vezes com 20, e atuo até os 35, 37, mais ou menos. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu, além de ser um time grande, é um time que eu gostava também, tanto que eu, a pessoa se converte pra ser evangélico, eu me converti pra ser palmeirense, sou palmeirense até hoje, sou conto. Então foi uma coisa bem gratificante, foi uma alegria, agradeço a Deus a todo momento, fiz toda a minha independência financeira.